Não sei se o Lucas Collar tem alguma informação, eu sei que hoje é muito complicado ter esse tipo de informação porque a crise é outra muda-se a questão da crise, cai tudo sobre o Paulo Paixão mas eu quero saber do Lucas Collar se depois desse depoimento a diretoria mudou a visão do elenco no sentido de algumas peças, vou citar alguns exemplos que estão acabando o contrato, Marcelo Lomba Rodrigo Lindoso, Moisés e o Vitor Cuesta que está já no fim de contrato ali por maio se a diretoria repensa em não renovar com esses jogadores qual a opinião ou o que o Lucas Collar tem de informação pra gente nesse sentido? Na verdade é uma situação delicada de cada um, acho que o mais próximo de ficar ainda é o Moisés porque, enfim, até pela ausência de alternativas, enfim, a questão do contrato, de ser uma compra o Inter considerar não tão tão caro assim pagar 3 milhões pelo Moisés eu tenho minha divergência em relação a isso mas o Lindooso é um cara que eu acho que não fica pro ano que vem até porque se fosse pra ficar já teria renovado pela negociação, enfim que roda em torno dele de 3 a 2 anos o Inter quer dar até o final do ano aquela coisa que parece que vai vai, vai e a gente vê nomes de volantes sendo especulados no mercado então eu acho que não fica o Sarave é um que sai o Lomba eu acho que não tem o menor cabimento ficar sei que os senhores tinham as suas ressalvas daqui a pouco o Lomba joga ganha o Grenal vai renovar mas a gente tá vendo que não tem como o Lomba a cada jogo que passa dá mais saudade do Daniel isso não é uma visão só é minha é de pessoas do Inter também então o Lomba dificilmente vai ficar pro ano que vem então eu não acredito em grandes reformulações mas acho que dessas aí de saídas de jogadores em final de contrato se for ficar acho que fica só o Moisés acho dentro do que eu e o Lindoso não fica porque não quer né pela decisão dele mas eu não acredito em uma grande reformulação lembrando que o Coesta também tá em final de contrato né em maio então é algo que o Inter vai ter que decidir também e também tem a ressalva que eu faço né não adianta o Inter ter se livrado do Coesta por exemplo que é um zagueiro que tem que ser contestado foi um jogo ruim contra o Flamengo por exemplo e trazer alguém pior então daqui a pouco tu vai liberar o Coesta e vai trazer quem? esse é o ponto né então o Sidney livre no mercado é um cara que pode substituir o Coesta não sei daqui a pouco o zagueiro é uma posição que a gente sabe que é crucial né o Inter perdeu o Moledo ficou o Zé Gabriel e o Lucas Ribeiro não tem problema perdeu e ficou com o Pedro Henrique comprometeu a Copa do Brasil talvez se não fosse expulso talvez o Inter tivesse classificado e depois ajeitasse né o seu ano com o decorrer dos jogos então tem que tomar cuidado daqui a pouco daqui a pouco tu tem dois zagueiros tu não tem nenhum daqui a pouco dá um problema o Mendes não fica e aí nós vamos fazer o que? nós vamos fazer o que? então eu acho que zagueiro nunca é demais zagueiro meio campo nunca é demais mas eu acho que eles vão acabar saindo esse aí que tu citou e aí